Eu me perdi, um grande atriz, um outro me sei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz, não tinha quem chamar Minhas mãos vazias, nada eu tinha pra mostrar Era um retrato do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome, Jesus Me deste força Me levantaste Hoje confesso Hoje confesso Te amo, Jesus Te amo, Jesus Te amo Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluí-te minha vida nos teus planos Hoje vivo pra falar do teu amor Hoje vivo é pra falar do teu amor E agora E agora Que não mostrou o mundo a tua estrada O mundo a tua estrada E a voz semeará a tua palavra E a voz semeará a tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Jesus é o amor Entregue sua vida a ele E ele vai parar por ti Milagres Eu te amo E você pode declarar isso pra ele Jesus eu te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Vamos declarar Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo E comente a minha vida nos seus planos Hoje vivo pra falar do teu amor Hoje vivo é pra falar do teu amor E agora Minhas mãos mostrarão ao mundo tua estrada Minha voz semeará Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu te amo Jesus Aleluia por todos Jesus Amém Amém Amém